Beleza? Fala meus queridos, minhas queridas, tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Watch Dogs Legion, pessoal. No último episódio, a gente começou a investigação sobre um ex-agente do DedSec, o Enrio. E também descobrimos sobre a inspetora de polícia que estava investigando o que o Gran Kelly está fazendo. E agora a gente chegou até aqui na localização, pessoal, no incinerador. E vamos encontrar o Enrio aqui, né? Ou pelo menos buscar alguma pista do que aconteceu com ele, né? Como vocês estão vendo, eu estou usando um policial agora. Uma coisa que eu acho bem legal nesse game é que você pode recrutar qualquer pessoa, né? Beleza. Ó, exportação do Gran Kelly. Bom, tem esse cara aqui... O bom desse game é que a gente pode fazer as missões, na maioria das vezes, furtivamente. É só ter as habilidades, né? Neutralizar esse aqui. Aqui tem uma máscara, né? E tem também dinheiro ali. Esses... Especie de... Não é um triângulo, mas esse negócio verde ali que vocês podem ver no mapa. Não sei como é que se dá o nome dessa forma ali. É dinheiro do game que você usa para comprar as habilidades. Cada um desse é 10. Que você ganha. Cara, o policial é muito bom. Ele literalmente neutraliza todo mundo, né? Com um cacetete. Bom, a máscara está aqui em cima, parece. Deixa eu ver se tem alguma coisa para... Aqui é a entrada, né? É. De onde a gente veio. Para cá que está o negócio. A máscara está aqui, ó. Opa! Olha essa mulher aí. Interessante, hein? Boa forma. Ah! É uma... É uma... Agente não. Uma... Bandida do Kellis, né? Eu acho que eu vou... Colocar para... Recrutar ela, hein? Neutralizar esse aqui. Toma. Essa, né? Que é uma mulher. E tem mais outro aqui que eu vi. Deixa eu só ativar aqui. Lá vem, ó. Será que vai me ver? Ah, não. Passou direto. Achei que ia vir para cá. Neutralizar esse aqui também. Essa, né? Eu acho que é uma mulher também. É um cara. Ah. Vou marcar essa personagem ali. Não vai acreditar no que eu estou vendo. Caralho. O quê? Para eu recrutar ela. E no próximo episódio a gente vai ter ela. Uma coisa legal desse game é que você pode recrutar tanto policial como bandido, né? Das facções. Quer dizer, eu acho que só tem uma facção, na verdade. Mas que porra é essa? Que você joga. Que merda é essa que eu fumei? E qual é a vantagem de você ter um policial ou um bandido de facção? É que ele tem a questão de se, meio que se disfarçar, né? Você consegue entrar em zonas que são restritas com ele, meio que se disfarçando. Só que não é totalmente fácil, tá? À medida que um outro inimigo vai chegando perto, ou seja de facção, né? No caso, policial ou Grand Kelly, vai chegando perto, ele desconfia de você. Provavelmente porque você não é um membro daquele determinado local, né? Que não deveria estar trabalhando aqui. Ó. Tira essa daqui, ó. E vou recrutar essa aqui. Pessoas que têm essa marcação vermelha, que é negatividade contra o DedSec, você tem que fazer uma missão antes pra ela ganhar sua confiança e depois você faz a missão de recrutar ela. Ela vai entrar aqui? Ela entrou aqui ou não? Ah não, subiu. Beleza. Já não vou mais chegar perto dela, porque se eu neutralizar ela, pessoal, vai aparecer dois negativos, né? Dois mãozinhas negativas. Aí quando é dois mãozinhas negativas, você não tem mais acesso a recrutar a pessoa. Porque ela definitivamente odeia o DedSec. Depois disso. Beleza. Vamos lá agora no laboratório aí embaixo, né? Engraçado que o policial, ele usa só cacetete ou tem uma arma de choque e um cacetete. Nunca vi um policial que não usa uma pistola, mano? Quer dizer, tem, né? Não vou dizer que não tem, mas... Geralmente ele tem uma pistola. Mas ele só tem, geralmente aí no game, a polícia metropolitana, só tem taser e cacetete. Aí aqueles policiais que são de elite, da Albion, aí já tem arma pesada, né? Vamos entrar aqui através do lixão aí, ó. Então tá. Pode vir. Eu não vou te machucar. Precisamos conversar. Obrigada pela distração. Eu só precisava de um segundo pra dar um jeito nesse lixo. Puta merda, você tá bem? Aquele cara ia fatiar você e servir no churrasco da família, né? Ele ia. Eu tô bem. Só preciso respirar um pouco e achar meus arquivos. Não, pera. Já sei quem você é. Caitlyn Lau, inspetora da polícia, né? A gente viu seus vídeos. Muito animal você ter decidido ir atrás da Mary Kelly sozinha. Eu fiquei impressionado. Eu não fiz tudo sozinha. Afinal, quem são? Vocês são um DedSec, né? E me rastrearam até aqui nesse abatedouro? Não, não. A gente tava rastreando o nosso amigo. Os Kelly levaram ele do CPE e foi isso que nos trouxe até aqui. É difícil aceitar que as pessoas desaparecidas acabaram aqui. Ainda mais desse jeito. Eu sinto muito. E não acho que temos muita chance de encontrar ele vivo aqui. Os Kellys são responsáveis por uma operação bem macabra. Parece ser tráfico de órgãos. Eu investiguei durante meses. E eles pegaram a porra dos meus arquivos. Eu me sinto um lixo. Não brinca. Descansa um pouco. Deixa eu dar um toque na galera. Um deles vai vir tirar você desse buraco. Vou procurar o Angel. Depois eu pego seus arquivos, tá? Eles parecem importantes. Tudo que eu descobri sobre a Mary Kelly, quase o suficiente pra derrubar ela. Cara, a gente devia unir forças. Fazer tipo uma aliança. Agora essa pilantra é problema nosso também. Olha só, pessoal. A gente é caminho para escoltar a inspetora Lau. Vamos procurar o Angel. Aqui é uma batedoura de gente. Urbano órgãos ali. Eles tiram os órgãos pra vender, cara. Mercado Negro. Eita, o cara fazendo trabalho aqui. De neutralizar ele. Toma. Caramba, hein. Não. Provavelmente não. Provavelmente não. Beleza. Vamos tirar foto das vítimas. Cara, pesado, hein. Nem pensar que isso acontece mesmo, né. Tem muito por aí. Mundo a foda. Esse tipo de coisa. Tráfico de pessoas. Retirada de órgãos, né. Essas coisas todas. Tudo existe, né, cara. É tenso, cara. Essa temática que traz no game. Esse é o Angel, né. Provavelmente. É. Sabia. Era o último. Caraca, pesado, mano. Esse lugar, mano. Tem uma atmosfera ruim, né, cara. Eita. O que é isso? Os caras estão... Pera aí, pera aí. Não estou conseguindo... Ah, agora eu peguei. Não estava conseguindo equipar a minha arma. Pera. Ah, eu vou ser neutralizado, mano. Me pegou de surpresa? Toma. Tem mais aqui? Acho que acabou, né. Para cá tem o quê? Ah, tem nada não. Achei que tinha uma porta com mais inimigos. Aqui está o arquivo da inspetora. Beleza. Mano, que lugar sinistro, cara. Você pegou os arquivos. A inspetora vai adorar. Agora sai daí logo, antes que alguém apareça para fazer picadinho de você. Vai, vaza. Ah, é? Eu estou ligado. E aí? Aê. Escapamos. Aí sim Essa personagem aí, ela é bem interessante que ela foi meio que passou por um tratamento da Albion, é uma personagem especial, um agente especial, e ela tem poderes né, e a questão dos poderes dela é porque ela foi meio que, vamos dizer que ela foi submetida a vários testes pela Albion, e com isso causou essas habilidades dela né, Ela fugiu da prisão da Albion Isso foi muito louco, acho que eu tô pegando o jeito de ser DedSec A capacidade de manter-se vivo é um dos requisitos de recrutamento para o DedSec O carinho já batei em mim, quer ver? O carinho ficou puto Esse foi o Bagley fazendo um elogio Rápido, faz um pedido A próxima missão, Mary, a sanguinária Vai ser pesada a próxima missão hein pessoal A gente vai derrubar a líder do Grand Callen né, a Mary Interessante Então pessoal, eu fui indo lá Uma ótima semana a vocês, uma excelente segunda E até a próxima Eu fui Abraço, valeu pessoal E aí 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 E aí